Corre! Corre! Isso! Isso, filho! Pra cima! Tiro! Tiro! Filho! O jantar tá pronto! Não vai comer? Nessa, não vai comer? A CIDADE NOVA Esse caberninho, esse caberninho, esse caberninho, esse caberninho, esse caberninho o que? Não, não, não é graça. Abre, filho. Abre, filho. Abre, filho. Não, não é meu filho. Abre, 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 filho.